Dizem que o esforço vence o talento. Ok, pra fazer um post essa frase é até bonitinha. Mas na selva, o esforçado só vence se ele buscar conhecimento. Esforço apenas não leva ninguém à vitória. Não adianta você achar que o simples fato de você colocar uma caixa de isopor, ter essa disposição de ir pra praia vender água na praia, vai fazer com que você chegue onde o rico chegou. Não é tão simples assim. Não adianta você achar que todo mundo que vai vender trufa na rua vai chegar onde o Alain Costa chegou. Não é tão simples assim. Pro esforçado vencer, ele tem que desenvolver princípios baixos de educação financeira, controle emocional, esse cara tem que saber o que é uma taxa de conversão, ele precisa saber que ele precisa se formalizar pra alcançar o extraordinário, ele precisa conhecer coisas como fluxo de caixa, lucro líquido, margem de lucro, capital de giro, precisa conseguir trabalhar em equipe. Não é tão simples igual a frase conta. Não adianta vocês achar que tudo isso que você vê na internet como frase bonita se aplica na vida real. Na vida real é quem estuda mais. Se você é daqueles que fala que não gosta de ler, que não tem paciência pra ler, eu preciso te contar que não tem a ver com gostar de ler ou ter paciência. Tem a ver com a necessidade de melhorar a si próprio, pra que acoplado ao seu esforço, essa melhora incansável todos os dias, faça com que você, de fato, pratique na sua vida essa frase, o esforço vence o talento. Agora, se você não buscar conhecimento, meu parceiro, a frase o esforço vence o talento, nada mais vai ser do que um clichê ou um post bonitinho que você tem na internet. Essa visão.